Oi pessoal, meu nome é Camila Guerra, eu sou autora do livro A Última Chave, Realidade e um Mundo Paralelo e fui convidada pela Fernanda do blog Caçadora de Livros para falar sobre a importância dos blogueiros literários. Bem, eu acho que os blogueiros e os blogueiros fazem parte de uma nova leva de críticos literários, são grandes leitores e alguns também têm publicado livros, o que é muito legal. Os blogs e as mídias sociais voltados para a literatura são um espaço aberto para leitores, autores e todas as pessoas envolvidas nessa cadeia que a literatura movimenta. E isso é muito bom, porque a discussão literária vinha perdendo terreno e agora ganha força de novo com os blogs. Outra coisa importante é que os blogueiros resenham e avaliam livros, que é uma coisa que os leitores brasileiros não têm hábito de fazer. Nos sites de venda, nem nas redes sociais para leitores como Scoob, Goodreads, etc. São poucos os que fazem. Os blogueiros têm um papel importantíssimo para a literatura nacional, é indiscutível isso, porque eles são formadores de opinião e ajudam a diminuir a resistência que o brasileiro tem com a própria cultura. E o fato deles influenciarem as pessoas, especialmente os jovens, traz para eles uma grande responsabilidade pelo que eles escrevem e como eles escrevem, por respeito aos leitores, mas também aos autores. E para quem ainda tem alguma dúvida sobre a importância dos blogueiros literários, é só prestar atenção em como as editoras têm se aproximado deles, enviando material para divulgação, unindo esforços para eventos e ações variadas de marketing e tal. Quer dizer, os blogueiros sérios estão conquistando o coração dos leitores e o respeito dos autores e das editoras. E aí, nessa onda, vem crescendo a cultura do livro. Os jovens estão começando a achar legal ler e a achar legal o cara que lê, porque literatura é um modo de vida e as pessoas estão entendendo que isso é uma marca forte da personalidade da pessoa. Bem, é isso. Eu quero deixar o meu parabéns para vocês, porque eu sei que o blogue dá trabalho, eu já tive um blogue literário em 2006 e sei o quanto eles exigem de nós. E quero deixar também meu agradecimento para todos vocês, que, assim como eu, ainda sonham com um Brasil de leitores. Um beijo e sucesso!